Arrocha Pensamento ganhou voo e a voz não saiu Todo mundo viu Morena, pra que tanta cena? Se todo poema eu faço pra você Já acabei com meu caderno E esse privilégio outras não vão ter Comigo não tenho espaço Todos nós relacionamos bilateral Te pegue, te levo comigo O meu sentimento é incondicional Debaixo do chuveiro lembro do seu cheiro Quando olhou pra mim Mistura de ansiedade e aperto O dia eu senti Pensamento ganhou voo e a voz não saiu Todo mundo viu Morena, pra que tanta cena? Se todo poema eu faço pra você Já acabei com meu caderno E esse privilégio outras não vão ter Comigo não tenho espaço Que disfarce, pois o nosso relacionamento é bilateral Te pegue, te pego e o meu sentimento é incondicional Aê! 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 Aê!